Pá, apontes! Estava aqui à procura do meu canal, pessoal. Isto está... está um lixo mesmo. Estou mesmo para dizer isso. É só para vos avisar de uma cena. A partir de amanhã passei no canal. O canal vai ficar fixe. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Vai começar a ter conteúdo editado, jogos diferentes. Vai ter menos apostas. Ter tudo o que vocês me dizem para fazer vai ser feito. Eu estou aqui porque o canal realmente está mesmo uma merda. Está tipo pior que o lixo que está aqui dentro. Eu estava aqui à procura ver se encontrar alguma coisa de jeito, mas não existe. Acreditem que a partir de amanhã vai ficar tudo diferente. Espero que vocês deem uma nova oportunidade. Que acompanhem o canal. Pai, quem não quiser, este acento vai ser uma merda que vai para o canal.